Chegou ao fim a briga de 20 anos que separava Denilson e Belo. O ex-jogador de futebol publicou um vídeo na noite do dia 11, em que afirma ter chegado ao acordo com o pagodeiro Belo, em um imbóglio que envolvia uma dívida milionária do cantor. No entanto, um colunista do Splash descobriu um detalhe que ainda não foi divulgado por Denilson e nem Belo. Eles planejam o retorno do Soeto em uma turnê comemorativa para festejar os 30 anos da fundação do grupo, e para isso precisavam selar publicamente a paz. A expectativa de Denilson e Belo, segundo fontes da coluna, é que a turnê seja bastante lucrativa para os dois. Denilson deve lucrar com o que está vindo, por isso, agora é bom que eles estejam publicamente resolvidos. Procurados pela coluna, Belo e Denilson, por meio de suas assessorias de imprensa, não comentaram o assunto. O empresário do ex-jogador disse, hoje o único posicionamento é o que está nas redes sociais de Denilson e no canal dele do YouTube. Conforme relatado por este colunista do Splash, Belo e Denilson fizeram um acordo para que o pagodeiro pagasse parceladamente a dívida. Os valores e os moldes do acordo não foram divulgados. O que se sabe é que o cantor já entregou alguns bens materiais para pagar. Então, vamos lá.